Doutora Malu, médica, por incrível que pareça, gente, os ternos do meu marido, os sapatos da minha filha e os tênis e chuteiros do meu filho, Filipinho, andam com mais problemas do que os meus pacientes. Não dá, não aguento, mandando tudo para a UTI. Para a Sapataria do Futuro da Rede Golden Services, é uma maravilha, é um centro de renovação e concertos super rápidos. Eles fazem de tudo, eles pintam, bordam, lavam, passam, concertam, lindos. Ó, quer um conselho? Melhor ter uma doutora em casa do que uma senhora, dor de cabeça. Sapataria do Futuro é Golden Services.